Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui, cara, pra mostrar mais uma skin nova pra vocês. Vocês podem ver aí que a minha voz ainda tá meio zoada, mas eu já tô melhorando, cara, já tô melhorando só mais alguns vídeos aí assim. Mas, enfim, a skin que eu vou estar mostrando aqui pra vocês nesse vídeo, cara, é a skin do Predador. Mano, a skin secreta desse passe de batalha é o Predador. A gente já sabia aí algumas coisas sobre e agora eles só confirmaram, então a skin secreta aí desse passe é o Predador. Mano, eu pensei que eu não fosse gostar quando eu ouvi falarem que era o Predador. Eu falei, cara, a skin vai ser feia, vai ser zoada, mas não, eu gostei muito da skin, eu achei muito legal o estilo dele. A única coisa que, na minha opinião, atrapalha um pouco no jogo é a cabeça dele, que ele tem aqui uma cabeça gigantona, mas é uma skin aí bem legal, achei bem interessante, bem diferenciada. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem todos esses itens. Antes de começar a falar, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês de como liberar ele. Cara, se você tiver dois dispositivos aí que você consegue jogar Fortnite, por exemplo, o seu computador e um celular, eu recomendo a você que você crie uma conta nova, além da sua, aí você adiciona essa conta nova e entra em uma partida com ela. Essa partida, a primeira partida dessa conta vai ser uma partida inteira de bot. O lobby vai ser inteiro de bot, igual acontece aí normalmente quando você cria uma nova conta. E aí, com isso, você vai conseguir cair lá na floresta e matar o Predador de boa, porque não vai ter ninguém, você pode lutear com calma e aí atirar nele, matar ele com armas boas, com calma, sem ninguém te atrapalhar. Essa é a forma aí mais tranquila de você fazer, é só você criar uma nova conta. Recomendo também que nessa partida você saia dela com a conta nova e fique só com a sua conta, porque aí caso você precise puxar uma outra partida, você ainda vai conseguir puxar uma partida com bot. Você só não pode concluir ela, seja morrendo ou ganhando. Se você sair da partida e entrar em outra, ainda vai ser uma partida só de bot. Mas enfim, caso você não possa criar uma outra conta, tem aí algumas dicas pra você matar ele. A primeira dica é, vem aqui nas configurações de áudio e ativa a opção visualizar efeitos sonoros, porque, cara, lá na floresta ele fica sempre invisível e é bem difícil de você ver ele. E ativando aqui os efeitos sonoros é um pouco mais fácil. Obviamente vai ter muita gente lá, você vai ver muitos passos na sua tela, mas você vai acabar vendo ali os passos dele, é um pouco mais fácil de encontrar. A segunda dica, se você der um único tiro nele e não morrer e depois alguém matar, também conta pra você. Então, cara, cai lá na floresta, procura uma arma e vai atrás dele, dá um tiro e vai embora, cara. Vai embora, não fica lá, não troca com ninguém, só vai embora, que aí uma hora alguém vai matar ele e vai contar pra você, então é bem tranquilo. E aí a outra dica que eu quero dar aqui é na missão de causar dano ali com a tecnologia térmica. Essa tecnologia térmica é aquele peixe que você pesca, que deixa a sua tela toda cinza, então você precisa pescar aquele peixe, comer ele e aí atirar em alguns inimigos ali, é só causar 100 de dano, é bem tranquilo. E as outras missões, cara, é tudo bem tranquilo. Tem a missão ali de visitar a casa dele, que fica ali onde a Alexa fica, aquele lugar ali cheio de casas. E lembrando que todas essas outras missões você precisa fazer usando a skin do Predador, cara. Você precisa usar a skin pra poder concluir ali as missões, senão não vai dar certo. Enfim, acho que era isso aí que eu tenho pra falar. Então aqui do conjunto dele, cara, a gente liberou a skin, a mochila, que é o troféu do caçador também, achei bem legal. O emote embutido dele aqui, como vocês podem ver, olha só, é bizarro. É muito bizarro, é muito, muito bizarro. Eu prefiro muito mais ele aqui com o capacete, fica mais da hora. Tem aqui também a picareta dele, que inclusive, cara, é a primeira picareta lendária do jogo. Nesse tempo todo, a gente nunca teve uma picareta lendária, então essa daqui é a primeira picareta lendária, e ela só pode ser usada com o Predador, você não vai conseguir usar em outra skin. E aí, por último, aqui tem o envelopamento deles aqui, é bem simples, nada demais, muito relevante. Então, cara, é isso daqui, já equipei aqui todos os itens, separei algumas sugestões de picaretas aqui, caso vocês queiram, não acho necessário, porque, mano, a picareta dele é muito legal, cara, olha isso aqui. A picareta dele é muito, muito da hora, então não vejo necessidade aí de outras picaretas. E separei aqui também quatro envelopamentos, o primeiro é o dele, coloquei o Cipós, o Stranger Things, o SOS e, por último, o Caos, do Borderlands, creio que vai ficar bem legal também. Então, mano, antes de tudo aqui, lembrando, se você não apoia ninguém, cara, meu código é o código Marcones de verdade, se você não apoia ninguém, coloca esse código na sua loja, porque, sério, você vai dar um apoio imenso pro canal, você vai me ajudar muito usando ele, e a cada 14 dias ele sai aí do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, cara, é basicamente isso aqui, acho que eu já enrolei demais, queria falar ali as coisas pra vocês sobre as missões, então, mano, vou puxar lá pra gente dar uma olhada nele em game daquele jeito. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a skin em game. Cara, antes de falar sobre a skin, de mostrar as coisas aqui sobre ela, eu já vou mostrar o emote pra vocês antes que eu esqueça, então olha só. Cara, em game, não vai mudar muita coisa você usar esse emote, porque a gente mal vê ali o rosto dele, no máximo, você vai perceber diferença aqui sem o capacete, quando você estiver mirando, olha só, dá pra ver ali um pouquinho do rosto dele, bem pouco mais dá pra ver, mas, fora isso, você não vai perceber aqui muita diferença, vamos fazer ao contrário aqui pra dar uma olhada. Bem simples, bem de boa, então, cara, esse daí é o emote dele. Agora, bora falar sobre a skin. A skin em si, ele é bem limpo, ele é bem de boa, ele não é gigantão nem nada do tipo, a única coisa que me incomodou aqui um pouco é a cabeça dele, cara, a cabeça dele é gigantona, esse daqui sim vai tampar a sua visão, vai te atrapalhar, mas, fora isso ali, bem de boa. E quanto à movimentação, no corpo dele em si, não tem muita coisa que se move, é um corpo ali bem simples, bem estranho, com algumas armaduras, e aí ali na cabeça dele, a gente tem esses cabelos dele, pode-se dizer, esse sim se move bastante ali, tudo balança e chacoalha quando você se move, então, bem legal. E aqui a mochilinha, cara, a mochilinha dele é sim bem grandinha também, pode ser que incomode algumas pessoas, mas eu achei uma mochila bem legal, bem diferenciada, e também tem um pouco de movimentação ali na mandíbula da skin, então, bem legal, bem tranquilo. Agora, bora falar sobre a picareta. Cara, a picareta dele é muito da hora, é discreta, é limpa, é muito, muito legal. Aqui o saque dela, pra quem quiser ver, olha só, tem uma animaçãozinha ali, parece uma luz vermelha ali, um tipo de saque das lâminas mesmo. E agora, bora dar uma olhada aqui nos sons. E agora, bora dar uma olhada aqui nos sons. Então, é isso daqui, manos, essa aí é a picareta dele, cara. Ela tem um som muito, muito bom, sério, eu gostei bastante do som dela, tem um somzinho ali de lâmina, bem simples, bem de boa, que eu acho legal, eu gosto bastante desse tipo de som, é um som aí bom de se ouvir, sabe, bem tranquilo. Então, é isso daqui. Outra coisa que eu esqueci de comentar pra vocês sobre a skin, é que ele tem um som bem diferenciado quando você anda. Eu acho legal essas skins aí, que tem um som diferente quando anda, e o dele é bem diferente das outras skins aí, que a gente já tem, então, cara, som bem legal. E agora, bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos, cara, começando pelo próprio envelopamento dele. Ele é reativo, como vocês podem ver, quando você atira, ele acende ali na parte de trás, então, né, o envelopamento é interessante, é bem simples, mas interessante, bem bonito. Na 12, coloquei o Cipop, o Stranger Things, também bem bonito, bem legal, dá pra usar aí, tranquilo. Na sub, o SOS, outra boa opção, cara, ele é ali um tipo de metal, então vai ficar legal. E por último, aqui na Sniper, eu coloquei, cara, ah tá, é o do Borderlands, o Kausk também, é uma boa opção, mas não ficou tão bom quanto eu esperava. O melhor, mano, não tem como é o dele, vai ser aí o mais interessante, sem sombra de dúvidas, então, é isso daqui. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade. Antes de tudo, deixa eu abaixar um pouquinho o som, que eu aumento pra gente olhar a picareta, depois fica bem alto. Mas, enfim, essa daqui é a visibilidade dele, cara, tem uma visibilidade aí um pouco poluída, eu não vou dizer que é boa, vou dizer aqui que é uma visibilidade média, porque a cabeça dele é muito gigantona, cara, a cabeça dele vai tampar, sim, muito a sua visão, tenho certeza que vai atrapalhar muita gente. E aqui abaixado, ainda assim, a cabeça tampa, a mochila também tampa, então, num todo, são itens aí que tem uma visibilidade média, não diria que tem uma visibilidade boa. Enfim, a única coisa que falta a gente dar uma olhada aqui agora é a movimentação, ele tem sim uma movimentação legal ali, seja na parte do cabelo ou até mesmo no corpo, então, cara, só bora. Então, é isso daqui, manos, essa é a movimentação dele, num todo ali, é uma movimentação simples, mas legal, achei bem legal ali a forma que esses cabelos dele se movem, então, num geral, é basicamente isso daqui, não tem muito mais o que enrolar, o que eu vou fazer agora ali é só tirar a mochila dele pra gente dar uma olhada. E prontinho, manos, voltei aqui, já tô aqui com a skin sem a mochila, cara, a mochila, sim, é muito bonita, é muito legal, achei bem interessante ali o estilo dela, mas, querendo ou não, eu curto mais aí a skin sem mochila, então, acho que fica bem mais legal, e dá pra gente ver bem ali também os detalhes do corpo dele, ele tem um corpo com vários detalhes bem diferenciado, então, é isso daqui, bem interessante, aqui a visibilidade pra quem quiser ver, como eu disse pra vocês, a mochila polui bastante ali, da mesma forma que a skin também polui, então, de qualquer forma, ela vai continuar aí uma skin bem ruim, pode-se dizer, de jogar, mas sem a mochila que vai ficar mais de boa. Outro detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês é que quando você mira, o laser do capacete dele ali acende, olha só, então, um detalhe aí simples, mas interessante, então, cara, no geral, é basicamente isso daqui, não tem muito mais o que enrolar, o que eu vou fazer agora é puxá-la pro lobby pra gente dar uma olhada nos combos com ele. E pronto, manos, voltem aqui, agora bora pros combos, cara, já separei tudo direitinho, e no geral, é bem de boa de se combar com essa skin, ele tem cores ali bem neutras, pode-se dizer, ele tem cinza, tem um pouco de bege, marrom, preto, então, são cores ali bem de boa de se combar, eu gostei bastante dos combos que eu separei pra ele, então, essas daqui são as mochilas aí pra vocês verem aqui de início, então, mano, só bora. Começando pela Katana do Lupino, achei que no geral aqui as cores se encaixaram muito bem, é simples, é discreta, bolsa do Zenit, ótima opção também, o marrom aqui combinou muito com esse marrom que ele tem aqui na perna, coloquei também a Elin do Robomira, eu acho que no geral esse estilo tecnológico aí combina muito bem com a skin, então, eu usaria bem de boa, o laço da ursinha, como vocês sabem, não pode faltar, ficou legal pela cor, mas cara, não, 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 não tem a ver com ele, então não, esse daqui eu não usaria, coloquei também o medidor do Supersônico, o amarelo aqui não tá tão legal, mas tirando isso aí bem tranquilo, mochila roio da Maia, você pode usar ela no estilo padrão, vai ficar legal, o camuflagem marrom também fica aceitável, o ártico não vai combinar, o da selva, dá pra usar, mas também não gostei, e por último aqui o urbano, esse daqui já fica bem legal, pra mim o melhor deles foi o camuflagem marrom, é o que eu com certeza usaria, coloquei também a mochilinha do Midas, simples, discreta, você pode usar em qualquer um dos estilos, menos o espectro, o espectro eu tenho certeza que não vai ficar legal, então o padrão e o sombra vão ficar muito bons, perseguição da skin masculina do Salve o Mundo, outra ótima opção, tem um pouco de azul aqui, mas tirando isso aí bem bonito, a própria mochila dele aqui, o troféu do caçador, cara, eu achei essa mochila bem legal, bem interessante, coloquei também a Assembleia Amfibia, eu achei que encaixou muito bem na temática, por isso eu coloquei aqui, bolsa de arma da Sofia, simples, discreto, dourado aqui também combinou muito bem com ele, cofre do Pilantra, cara, eu não usaria pelo tamanho, mas tirando isso ficou bonito, ficou legal aí nas costas da skin, mini lua da Siona também, ótima opção, esse cinza aqui ficou bem legal, hora do rango do Dogo, mesma coisa, o cinza aqui acho que encaixou muito bem, serve também para tampa de lixo, já vou mostrar para vocês, escudo do Cobalto, eu coloquei pelo estilo tecnológico, como eu disse, eu acho que esse estilo aí encaixa muito bem na skin, conexão do Marreta, bem legal, acho que esse badge não todo aí encaixa tranquilo nas costas dele, comunicador condimentado do Tomate, esse estilo danificado foi o que eu gostei, por isso eu coloquei essa mochila, catalisador do Agente Corrupto, preta, simples, discreta, não tem como não combinar, molde de aço, dá visão de aço, cara, ficou legal, vai, dá para usar, ficou bem legal, norte verdadeiro do segundo pacote da Twitch Prime, é verde, mas ainda assim eu gostei, acho que encaixou muito bem, rancorosa do Maverick, como sempre, dá um estilo brabíssimo aí para a skin, então dá para usar numa boa, retaguarda, como eu sempre falo para vocês, é o meu escudo favorito no jogo, e eu achei que as cores aqui se aproximam muito, por isso eu coloquei ele aqui, tampa de lixo, simples, discreta, mais uma mochila ali toda cinza, prateada, que vai encaixar muito bem, ao Ford da Caçadora da Vitória, também outra ótima opção aí, acho que o vermelho combinou bem, o dourado combinou bem, ficou bem legal, âncora do Treineira, muito bonita, muito simples, dá para se dizer, então ficou bonito aí nas costas dele, beijinho nas costas da Sirene, cara, tem o preto aqui que fica legal, esse dourado, meio bronze, também fica muito bom, então acho que dê para usar aí bem de boa, bolsa pinhosa do Lord X, para mim o melhor estilo é o estilo preto, é o que mais vai se encaixar, eu queria usar o Ferrugem, mas não ficou tão legal assim, então eu gostei mais do preto, câmara de espinhos do Tumulto, não é uma mochila que eu curto, mas novamente ficou bonita aqui com ele, unidade de resposta furtiva do Reflexo Furtivo, bem interessante, bem legal, simples e discreta, e por último aqui duas em comum, está aqui a fivelada, e a bolsa para o cachorro também, bem legal, então cara, é isso daqui, esses foram os meus combos, para o meu top 3, primeiro lugar eu vou estar deixando para a unidade de resposta, foi a que eu mais curti disparado, ficou muito, muito bonita aí nas costas dele, segundo lugar, cara, o segundo lugar, eu vou estar deixando o segundo lugar, para a bolsa do Zenit, que também ficou bem legal na minha opinião, e o terceiro lugar, vou deixar para a Elin do Robomira, que eu só coloquei no terceiro lugar, por causa do tamanho, é uma mochila que vai poluir um pouco a sua tela, então eu não usaria muito, é, muito fácil, pode se dizer, então acho justo deixar aqui no terceiro lugar, e é isso, agora bora aqui para os combos com a mochila dele, a mochila dele já é um item aí bem neutro, ela é praticamente inteira bege, então vai encaixar com muita coisa do jogo, mas eu coloquei aqui as skins que eu mais gostei, achei que todas elas ficaram muito legais, então bora começar, começando aqui pelo Mandaloriano, ele é muito neutro, ele é praticamente ali inteiro marrom, então acho que encaixei muito bem com ele, ficou bem legal nas costas da skin, o Magnus, outra ótima opção, mas já adianto para vocês, que eu gostei muito mais com a caçadora, já vou mostrar ali como ficou, coloquei também o Meneice, o estilo foco aqui, é o com armadura, foi o que eu mais curti, mas você pode usar em qualquer um deles, que eu acho que o tema encaixa muito bem, então vai ficar bem legal, Prisioneiro também, outra ótima opção, o melhor estilo aqui, vai ser o estágio 3, ou o 2, fora isso, eu não acho que vai ficar tão legal, porque aqui no 1, ele está congelado, e no 4, ele está pegando fogo, então não acho que fique tão legal, o melhor para mim é o 3 ou o 2, vai aí do seu gosto, coloquei também o ouro, os melhores estilos para mim aqui, são os sem brilho, se você for ver, esse esqueleto aqui, é muito parecido com ele, então achei que ficou legal, mas o melhor de todos para mim, é o Rei Esqueleto, que eu acho que está muito ali no estilo dele, então vai ficar da hora, vai ficar bem legal, o próprio Predador aqui, para quem quiser ver, cara, essa skin é muito louca, essa skin é muito, muito louca, coloquei aqui também, da série congelada, olha isso aqui, o Katos, cara, ficou perfeito, sério, ficou muito, muito louco com ele, então está aqui, bem legal, Travis Scott eu coloquei, achei legal para combar com a calça dele, então está aqui, ficou bem interessante aí também, do Star Wars coloquei o Finn, ele combina muito bem pela jaqueta, o tom de cor ali, acho que ficou bem legal, a gente delete, simples, discreta, dá para você usar aí numa boa, que vai encaixar muito bem, coloquei também a brasa aqui, no seu estilo padrão, mano, perfeito, fica muito, muito bom aí nas costas dela, não tem como não combinar, a caçadora, como eu disse para vocês, na minha opinião, ela é uma das melhores, que eu com certeza usaria, recruta, ótima opção, simples, discreta, as cores aqui ficaram muito bonitas também, o bom doutor, cara, eu não sei se eu usaria, mas as cores aqui ficaram muito boas, por isso eu coloquei aqui, o Kodama, outra opção bem legal, não tem muito o tema da skin, mas coloquei aqui pela cor, gavião guerreiro, mais uma aqui pela cor, vai encaixar perfeitamente bem, o hopper, eu acho que encaixa ali em tudo, cara, seja na cor, no tema, tudo aqui ficou muito bonito, muito legal nas costas dele, mesma coisa para o Daryl, também encaixou ali nas cores, no tema, vai ficar bem legal, a Sofia, perfeito, muito bonito também, acho que o tom do cabelo, esse detalhinho dourado aqui na roupa, o preto ficou bem legal, visão de aço também, bem bonitinha, bem interessante, dá para combar numa boa, a Bandoleira é outra que eu acho que está totalmente na temática, o estilo foco para combar é o padrão, mas se você quiser, você pode combar no verde, que também vai ficar bem legal, Cavaleira Royale, bem bonitinha, serve tanto para ela quanto para a masculina, vai ficar aí bem bonito nas costas dos dois, Demogorgon, mano, ficou diferente, mas ficou legal, eu gostei, e por último, coloquei aqui o Samurai da Sukata, que também é outra boa opção, então cara, é isso daqui, esses foram os meus combos, para o meu top 3, primeiro lugar, eu vou deixar para a caçadora, cara, ficou muito, muito bonito com ela, então vou deixar ela aqui no primeiro lugar, segundo lugar, vou estar deixando para o Ouro, que no estilo Rei Esqueleto, ficou muito legal aqui na minha opinião também, e o terceiro lugar, vou estar deixando, cara, eu vou estar deixando para o Daryl, eu gostei muito, ficou muito bonito nas costas dele, acho que encaixa também total ali, no tema, no estilo, ficou bem legal, então mano, é isso daqui, essa é a skin secreta aí, dessa temporada, bem legal, bem interessante, eu pensei que eu não fosse gostar, mas cara, a skin está bonita, está da hora, a única coisa que me incomoda aqui nele, é a cabeça, que é um pouco grande, mas, tirando isso, dá para você usar ali numa boa, então, no geral, é isso daqui, façam as missões ali, é um pouco difícil, com as dicas que eu dei para vocês, fica um pouco mais fácil, foi dessa forma que eu peguei, então, tentem fazer, façam com calma, qualquer coisa, esperam um pouco ali, que aí o pessoal não vai estar fazendo mais, provavelmente ali na próxima semana, já não vai ter gente fazendo mais, e aí fica mais tranquilo de pegar, mas, no todo, é basicamente isso daqui, cara, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve para dar aquela ajuda, e por último, se você for comprar aí, qualquer skin na loja, cara, usa o meu código, o código marconte, que sério, você dá um apoio imenso para o canal, você me ajuda muito usando ele, e é isso, manos, até o próximo vídeo, e... tamo junto!